Olá caros irmãos e irmãs, retomamos aqui o anúncio da misericórdia, esperando que vocês estejam gostando até agora. Retomamos então aqui com o Evangelho dos discípulos de Mães. No Evangelho de Lucas capítulo 24 versículo 13 até o 34. Nesse mesmo dia, dois discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emmaus, distante de Jerusalém, sessenta estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhe-se então, de que estás falando pelo caminho e por que estás tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe, És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhe ele, que foi? Disseram, a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso, nobras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel e agora, além de tudo isto, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam que assim como as mulheres tinham dito, mas elas mesmas não o viram. Jesus lhe disse, Oh gente, sim inteligência, como sois tardos de coração para creres em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhe o que lhes achava dito em todas as escrituras. Aproximou-se da aldeia para onde iam e eles fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram para parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles, anoiteceu e estando sentado juntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou e partiu. E os olhos deles começaram a se abrir, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro, não nos abraçava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicou as escrituras? Levantaram-se então da mesa na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Palavra da salvação.